Aí, quem tem uma amiga, parceria de verdade? Vem comigo assim, ó Deixa ela aproveitar esse momento A maquiagem tava derretendo E só botou pro baile o que a amiga trouxe Deixa ela hoje É que uma dose não mata ninguém Se for pra esquecer que mal que tem É que restringir não tá com nada Agora sim tá bem acompanhada Pode encher esse copo Que a comanda tá liberada Mostra, budeu, eis que ele perdeu essa sentada Pode encher esse copo Se joga que hoje é seu dia Senta aí agora com sua amiga, parceria Pode encher esse copo Que a comanda tá liberada Mostra, budeu, eis que ele perdeu essa sentada Pode encher esse copo Se joga que hoje é seu dia Senta aí agora com sua amiga, parceria Deixa ela aproveitar esse momento A maquiagem tava derretendo E só botou pro baile o que a amiga trouxe E só botou pro baile o que a amiga trouxe Deixa ela hoje É que uma dose não mata ninguém Se for pra esquecer que mal que tem É que restringir não tá com nada Agora sim tá bem acompanhada Pode encher esse copo Que a comanda tá liberada Mostra, budeu, eis que ele perdeu essa sentada Pode encher esse copo Se joga que hoje é seu dia Senta aí agora com sua amiga, parceria Bora! Mostra pro teu ex que ele perdeu essa sentada Pode encher esse copo Se joga que hoje é seu dia Senta aí agora com sua amiga, parceria Aí, mexeu com ela Mexeu com o bonde todo, meu irmão Já era Grupo sempre tem legal